Centro Ractuir Associação RAC no Azar, o governo oferece fato de não ser adequado para o Grupo Artemores atuar a atividade. Equipa Centro Ractuir Associação RAC no Azar em Rússia Conferência e Imprensa, sexta-feira. O governo oferece fato de não ser adequado para o Grupo Artemores atuar a atividade. Estamos com a Rússia Conferência e Imprensa e a sexta-feira. A situação refere-se ao Centro Ractuir Associação RAC no Azar no KSI. A minha cara exige a parte relevante que oferece fato de não ser digno para o Grupo Artemores atuar a atividade. Segundo, a minha cara exige a parte relevante que oferece fato adequado para o colega Artemores Sira ou para a atividade. Terceiro, a minha cara exige a parte relevante para a atuação para a capturação. A minha cara exige a parte relevante enquanto a minha mandada de capturação. Terceiro, a minha cara exige a parte relevante que a comando PNTL orienta a membro Sira e continua a segurar a parte de vida. A minha cara exige 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 a parte relevante Vice-Presidente da Associação Arte Moris, Evan Pereira Hateteng, da Unesira Sedao Calo, sida a minha atividade e também a minha filha de Fatim. Agora eu tenho que ser a minha presidência de associação nenhuma, eu tenho que ser a minha filha de Fatim, eu tenho que ser a minha filha de Fatim e eu tenho que ser a minha filha de Fatim. Enquanto o estudante ativista Direitos Humanos Rio Araújo Mochla satisfaz sua atuação peniteli a soro grupo Arte Moris. Essa é a sua atuação peniteli, a segurança da nação união, a atuação para acelerar o seu ritmo que tem nação timor-leste, tem que ser baseado em normas de legalidade da mesma consagração com a Constituição Arte Moris. E a nossa Constituição Arte Moris, artigo 147, número 2, senhora, até tem que atacar, a polícia garante segurança interna para os seus filhos e através de os filhos temos respeito aos direitos humanos. Agora, o que eu tenho que ser baseado na lema nacional, eu tenho que ser capaz da polícia nacional timor-leste, eu tenho que ser capaz, eu tenho que ser a minha filha de fatim, eu tenho que ser a minha filha de Fatim. Então, a minha filha de Fatim é que é o que eu tenho que ser a minha filha de Fatim, A Arte Mouris, durante a cooperação de segurança, não obedece a decisão do governo Rodi Hamamuk, edifício Arte Mouris. Mas bem, o governo se dá que oferece fato inapropriado para o grupo Arte Mouris, a torcida em equipamento desenho. Inês das Dores, Bento Martins, Rteteli.